Mais ba, que tal? E aí galera, Rio das Contas? O que vocês acham? Indo no caminho de Bom Jesus. Olha aí, ó. Meu Deus, que paisagem, hein? Cara, esse lugar aqui é muito bonito pra visitar. Pena que a estrada é tão ruim. Se a estrada fosse melhor, dá pra vir pra cá todo final de semana. Mas sem besteira, cara, a estrada pro lado de cá é bem ruim mesmo. Nossa, muito ruim. Aqui o cara vim tranquilo, é só de treia mesmo, ou um carro alto. Porque senão o cara se ferra. E essa aqui é a parte 4 do vídeo, então, da nossa viagem a Santa Catarina. Passamos aqui pela porteira do tio, que não tem ninguém guardando, que tá lá dentro escondido. Saímos do nosso pico Montenegro. Agora estamos indo em direção ao nosso quarto ponto de viagem. Cara, olha só a estrada. Isso aqui ia ser bom, uma DCT aqui, porque o cara não tem medo de apagar a moto. se deixar apagar aqui, já era. Só tombo pro lado. Agora são três e meia da tarde e olha como o sol tá baixo já. a estrada aqui é muito ruim, então tu não consegue fazer muita KM, mesmo com uma Africa Twin, que é muito buraco, muita pedra solta, muito ruim, então não adianta querer andar muito rápido aqui, porque é pedir pra tomar um tomo, então o cara não consegue fazer muita KM. aqui nesses pedaços aqui, onde tá mais ruim a estrada, o tempo que o Google Maps coloca é realmente o tempo que tá acontecendo entre um trecho e outro. Porque tu não consegue andar mais rápido, né? que tá marcando a uma hora pra fazer 43 KM. E eu tô andando aqui, ó, 40 km por hora, 30 e pouco só. Então é capaz desse trecho aqui ainda ficar maior do que o Maps tá mostrando. E aqui tá sem sinal de celular, né, então eu tô usando Maps Offline, que o Waze não funciona. E é isso aí, vocês tão acompanhando nosso off-road pelo meio do nada. Só eu e meu parceiro de indiada pra rodar aí, sei lá, quase 1000 KM em um dia. De novo, já fiz isso com a Tracer, mas não pelo off-road. Nem se compara 1000 KM de off-road com 1000 KM de asfalto, antes que alguém diga. Cara, 1000 KM por off-road é muito mais ferrado, né? Cara, o nosso passeio aqui tá longe de ser 1000 KM, né? Mas eu digo de off-road, né? E nós pegamos aqui um, acho que vai dar entre 150 e 200 KM de off. E olha, sinceramente, dá pra andar uns 500 no asfalto, enquanto que faz 200 no off. Digo, em questão de cansaço e desgaste, né? É muito cansativo um off ferrado, assim, um off difícil de... nos braços, né? Mas olha só que paisagem espetacular. É muito bonito, né? Parece os caras andando na Europa, a gente olha vídeo do pessoal lá na Europa, ah, eu queria visitar, olha que lugar lindo. Não é, beleza? Vai pro interior do Rio Grande do Sul, que tu vai ter uma paisagem tão linda quanto. E alguns lugares até mais bonitos. E a África, tô andando em terceirinha nela, se baixar um pouquinho o giro, já tem que botar uma segunda. Olha aí a paisagem pra vocês. Hã? Olha só. Olha que coisa mais linda. Caraca, né, meu irmão? É bonito, né? É bonito. Eu não canso falar que o interior do estado é bonito, né? Estrada de terra passa pelas melhores paisagens, né? Nenhuma estrada de asfalto vai te dar essa visão aqui. Olha só. Mais um lugar com água pra variar. Olha a cascata ali, ó. Cascatinha. Ah, ABS salva nós. Olha aí, ó. E ali embaixo tem uma base na cascata. Até eu ia descer ali. Olha só a água cristalina aí, ó. Eu desci ali, mas eu... Não tô com vontade de descer agora da moto. Bunda tá quadrada já. Mas pra quem quer conhecer, Vai tá na descrição aqui o mapa. Ou nos comentários fixados, não sei. Vou decidir. O mapa todo aqui desse trecho. Que é muito massa. É muito legal, mas também a estrada é bem complicada. Bem ruim, né? Então... Vale a pena. Vale a pena. Pra visitar, pelo menos pra conhecer, uma vez na vida tem que vir, né? Morar tão perto e não vir. Depois a gente reclama em casa, no sofá, que a estrada tava ruim. Mas o importante é que a gente viveu, né? Ficar no sofá tomando refri, comendo traquinas. Não é o que eu quero lembrar quando eu morrer. Então... Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar um pouquinho quanto que a gente tem saúde. Quanto que a gente pode andar de moto. Quanto que a gente pode pagar a gasolina da moto. Quanto que a gente pode pagar a moto. Vamos aproveitar um pouquinho a vida, né? Sair um pouquinho da Netflix. E aproveitar mais. E fechar a viseira pra não pegar pó na cara. E seguir viagem. É... Tão pensando que é barbadinha fazer off-road. De África Twin. Não, não é barbadinha, não. Também cansa. Mas... O limite pra andar aqui é... Ai! É o piloto, não é a moto. Porque tá louco. A África é um trator nessa estrada aqui. Meu Deus do céu. Como anda bem, cara. Só que essa buraqueira aqui, infelizmente, não dá pra enfiar a mão. Que nem eu enfiei lá no vídeo do... Do Monte Negro. Au! Au, buraqueira! Só buraco, 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 buraco. Ih, como é que tu vai andar rápido aí? Tu pega nessas áreas de sombra, assim, ó. Tu nem enxerga o buraco. Só vê quando dá o estouro. Ainda bem que ela tem curso longo, então não tem perigo de pegar no chão, né? Tem bastante altura de solo e curso longo de suspensão, então vai de boa. Mas é isso aí, galera. Olha aí, ó. Conhecer no interior do Rio Grande do Sul, indo em direção ao nosso quarto e último ponto da viagem. Acho que é o quarto. É quarto. Isso aqui vai ser o vídeo intermediário, então, pra chegada no último ponto. Pra mostrar pra vocês um pouquinho do off-road nesse interior aqui, entre a saída do Monte Negro e aqui, com Jesus, né? É uma buraqueira, vou dizer assim pra vocês, ó. Mas a estrada, o lugar é muito bonito, né? A estrada não é bonita, porque é puro buraco. Mas o lugar é muito bonito. Pra onde que tu olha, o negócio é lindo, né, cara? Então, vale a pena pra conhecer. Olha só, se não parece a Europa brasileira. É top, né? É muito legal. E pra quem quer saber o consumo da África, na ida eu fiz um teste de consumo, eu tava fazendo 16.8. Que a gente veio num talo na faixa, andando 150 direto. Ela fez menos de 17, no painel tava marcando 15 e pouco. O painel tava marcando até menos do que ela fez de verdade. Mas então, se andar forte com a África, pode se preparar pra fazer menos de 17 na estrada. Ai, 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 ai. Isso que eu falo pra vocês, tá vendo? Não tem que andar forte. É muito buraco. E meu cabo desconectando do Android Auto aqui, que eu não sei o que tem com esse cabo. O do meu amigo também, no iPhone, continua desconectando. E se tu tirar o cabo da moto andando aqui e botar, ele não funciona. Tem que parar a moto pra reconectar o Android Auto. É uma beleza. Espero que a Honda arrume isso aí numa atualização de software. E tem bastante movimento de carro e de estrada aqui, cara. Bem movimentada. Qual será o nosso último ponto? Hã? É, nosso último ponto da viagem será Rio do Rastro. Vamos terminar essa parte da viagem aqui. E o último vídeo, que ficará para o próximo, será a descida completa do Rio do Rastro. Espero que nós cheguemos lá com sol ainda. Tá marcando aqui no meu mapa. Ele lá estava, já caiu de novo aqui. É, beleza. Acho que vai demorar uma meia hora pra nós chegar lá ainda. Estava marcando 4h20, se eu não me engano. Ou 4h, sei lá. Agora são 20h para as 4h. Eu quero descer com o sol, né? Então vamos dar uma agilizada aqui pra nós podermos descer com o sol. A estrada aqui agora melhorou um pouco. Tá com um pouco menos de buraco. Tá dando pra andar uns 60, 70, às vezes 80, ó. Tá dando pra dar uma masticadinha um pouco mais. Então vamos dar uma encurtada no tempo, né? Vocês vão acompanhar no próximo vídeo a descida do Rio do Rastro. Talvez a mais famosa do Brasil, entre os motociclistas, né? Que eu já quis descer uma vez, não consegui. Vou deixar um card aqui em cima. Quando eu parei no mirante lá pra olhar. E no fim não consegui descer, porque o Serra já estava interditado. Com a 3GT. Espero que hoje não esteja interditado. E a gente vai poder aproveitar. Mas então é isso aí, galera. Vamos seguindo a viagem, então. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Inscreva-se no canal, comenta aí embaixo. Aguardem o próximo vídeo, que vai ser a descida do Rio do Rastro. E esse vídeo aqui foi pra mostrar um pouquinho do off-road do interior aqui. Na saída do nosso Pico Montenegro. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.